Viu? Você é corredor ou guarda-volumes, cara? Os dois. Falou, valeu. Olha como que tá o rolê do CC, completamente abarrotado. Dá um salve aí, gente. Dá um salve aí. É, sem dúvida, o lugar mais animado, mas é também o lugar mais eclético. Que outro lugar vocês aqui desfrutam do som de violino enquanto compram? Por favor. Ah, chupa a concorrência. Só que no rolê do CC tem música ao vivo de violino. Vem aqui o melhor stand da Expo da São Paulo City. Ah, que beleza. Olha a importância de ter o Kiki no nosso canal divulgando este espanhol. O Harold é boliviano. Isso. Santa Cruz da César. Como chama? Santa Cruz da César, a cidade onde a gente mora. E diz que nós estamos estourados na Bolívia, é verdade? Tem muitas pessoas que gostam de correr e assistem o canal Corredores. É, e consegue acompanhar o tio falando, mesmo falando rápido. Falam que eu falo rápido. Mas você não fala rápido. Não, de boa. Falam alto. Certo. Alto. Alto. É firme quando você fala, né? Mas não fala rápido. É, não. De boa. É, não. De boa. E você conhece o venezuelano do canal, o Kiki? Eu conheço, sim. Aquela língua que o Kiki fala, que diabo que é aquilo? Não é espanhol? Não, não é espanhol. É venezuelano, né? É, mas é uma desgraça de uma mistureba. O que que foi a história do Bitcoin? É gente visionária. É gente que vê lá na frente. É um negócio que, assim, os outros não enxergam, mas o cara já tá ali, ó. Em 2050. Esse rapaz aqui tá assim. Ó. Dá uma ligada na estampa. Sou daquele 1% de pessoas que já correu 42K. Agora o detalhe. Não correu. E não é amanhã, e não é domingo também, né? Não, mas você vai em Buenos Aires. Vai ser em Buenos Aires. Ou seja, mas já garantiou a camiseta pra usar lá. Você não me use antes, que seca a pimenteira. Não, mas tá guardadinha no armário. Certo. Bota lá, torça pras traças não pegarem. E lá em setembro você usa. Então é isso. Às vezes é o cara lá na frente. Ela tá 12 passos na frente. É o jogador de xadrez. Você já viu aqueles homens que ficam todos sofrendo lá de fora da Renner enquanto as mulheres compram? Olha ela aqui, ó. Olha que coitado. Olha esse pó. Lá fora. Entra aqui, esse pó. Tenha medo. Ela vai gastar em qualquer jeito, esse pó. Se ficar aí fora, não vai adiantar nada não, filho. A mulher tá um cabuloso aqui, ó. Tá gastando em pouco. Venha, esse pó. Cinco e pouco da manhã. Maratona vai largar a São Paulo City mais cedo do que nunca. é a São Paulo City. A melhor maratona de São Paulo com 20 mil pessoas. Aê! Tem corredor de monte, tem corredora de monte. 20 mil pessoas. Claro, aqui a gente se encontrou. A assessoria que eu faço parte, a Movie Better, combinou num canto pra fazer uma foto e depois nós vamos pra Muvuca. Tem novidades, tem um portal duplo de largada, porque tá tendo obra aqui na região do Pacaembu e a maior São Paulo City da história. Muitos, muitos, muitos debutantes na meia-maratona e na maratona. Meninos e meninas, hoje vão buscar sua primeira medalha. Volta, tênizinho, volta. Bora, bora. Vão buscar sua primeira medalha nos 21 e 42. É sensacional. Vamos. Mestre Lu, Mestre Lu, em 2016, Mestre Lu, nesse local foi palco, estreia na maratona. Cara, já se vão oito anos, Mestre Lu. Porra, daqui a pouco, 10 anos de primeira maratona. Naquela ocasião, o senhor também correu para nos estimular e hoje que bonito, hein? Ó, novo manto. Você ficou bonito, você ficou bonito. Mestre Lu, olha. Nós temos aqui. Muito bonito, muito bonito. Minimalista, gostei do visual. Mestre Lu, esta prova é muito capciosa. Você orienta muito bem os alunos a não meterem o pé pelas mãos, porque a primeira meia dessa prova, para quem vai para a maratona, pode ser uma armadilha. E também, para quem vai para a meia maratona, por si só, a prova capciosa, subidas, macetoses. Mudança de direção, subida, muita gente, 20 mil pessoas. Fantástico, hein, Guiana? Parabéns. Tomara que seja o ano que vem ainda maior. Dá para crescer. Mas a temperatura está enganando. Achei que ia estar frio. Não está frio, gente. Ó, manguito à toa. Não está frio. Estou quase tirando, porque... Dá para correr pelado hoje. Meu, dá. Dá. Depende, a manjuba de uns vai ficar maior que o de outros, mas... Ô, Mestre Lu, essa prova eu nunca larguei com temperatura tão amena assim. Está bem... Sempre é muito fria, o que leva a crer que pode ficar... Um pouquinho. Pode ficar muito calor. Então, cuidado. Cuidado. A amplitude térmica dessa prova é muito grande. Você sempre larga com frio e ela termina com sol. Não vai, está sol, mas sol. Agora está preocupantemente. São 5 e 10 da manhã e não está frio. 15 graus mais ou menos. Sei não, sei não. É a Maratona do Coração aqui em São Paulo, porque aqui em 2016, olha aí, quase que eram os primórdios do Canal Corredores. A gente estava na Missão Maratona e aqui foi a primeira maratona minha, do Kiki, do Mambinha e do Brunão, certo? O Bolt estava machucado. Então, é sempre divertido. Está gigante a São Paulo City. E hoje com uma missão muito divertida, vamos puxar um amigo, Jean, esse aqui, para o primeiro Sub-2 dele. Está encraracado. É isso, menino Jean. É isso. Está encraracado. Hoje sai do cu, bosta. Hoje vai, hoje vai. O menino está pronto. Então, vamos para aquele peixe de Sub-2. Assim, bem rentinho. Hoje a gente vai entregar um 58,30. Bem na manhota, bem velocidade de cruzeiro, respeitando o percurso para esse menino sair daqui com o Sub-2. Tem missão? Ajudar amigo. Faça isso. Ajude um amigo de vez em quando, certo? Vamos que vamos. Uhul! Ó, Corinthians deu muito show aqui, viu? Muito show. Olha, só que eu vou te falar um negócio. Em 2016, não usava respiradorzinho. A única coisa que tinha é o zoinho de balada da Véspera. Mas já tinha. Isso eu não falho. Já tinha. Lá em 2016, já tinha. Nosso amigo Garbimzinho, Pomba Rola aqui. Vocês já conhecem de outros carnavais, certo? Pomba Rola, você ganhou o número de um amigo, um velho conhecido, Michel Bolt, Michel Bolt. Agora, ah, Michel Bolt, a gente te pega nessas horas, Michel Bolt. É muito pretencioso meter um... Porque isso aqui é pelotão que a gente colocou. Isso. Menino Pomba, deve fazer a última vez que Menino Bolt foi pelotão A? Não sou eu, nunca, né? Não. Não, não sei se já chegou a ser um dia. Mas eu falava pra você, o Embuibaré era o meio de campo do Corinthians, neste glorioso Pacaembu, não era? Faz tempo, faz tempo, velho. Ô, Michel Bolt, é cada flagrante, hein? É cada vergonha que você passa. Não pode ver uma vergonha, não perde uma chance de passar vergonha, Michel Bolt. Aplausos 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 23 de Maio a pior subida da prova mais de 2k e ela vai ficando mais íngreme vai ficando mais íngreme então você tem que engatar a velocidade de cruzeiro pra ir embora tem paparazes e tudo vai que vai vai lá quilômetro de 17 tá agitado, tá na hora vamos falta pouco tá aí a luz que vocês queriam, bebê acabou o túnel acabou o túnel, acabou a meia da city tá lá acabou agora é só tocar esse restinho sucesso galera, divirtam-se divirtam-se inveja de vocês, olha lá boa maratona virou, acabou o menino vai chão, vai tiro da vida caralho, vai vai porra vai 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 100 metros porra gente puxou a torcida não dá pra dormir no pôr vai 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 lá, vai 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 Olá menino Jean, essa é diferente Eita porra Vem o sub 2 Como que não vem? Lógico que vem Treinou, sai Esse treininho tava encaixado Caralho, na prova sai Treine que sai, treine, persevere Bateu umas na trave né menino Foi na trave mas foi bom Não, não, mas digo Tava enroscado né Tava, tava enroscado Foi o que, quarta, quinta tentativa? Terceira, tá bom demais No nosso grupinho lá Perdemos uma boa piada Mas tá bom, um sub 2 a mais Por que 10 pontinha? Porque aqui ó Eu sou legendário A iguana começou com essa história agora Com base nos pontos Que você soma, cada meia maratona Soma 10 pontos Na história da City, desde a primeira, 2016 E cada maratona soma 20 Eu acho que eu fiz Bom, eu fiz todas as edições Mas eu acho que foram Duas vezes 42 E o resto 21 Talvez 3 Não lembro É Não vou fazer conta agora Mas eu somei 90 pontos Agora 100 pontos E daí essa aqui é uma É uma insígnia É Eu sou legendário Mambinha acho que tem 10 pontos a menos que eu É Épico Corredor épico Legal Estimula a A A concorrência dos corredores Concorrência sadia A hierarquia Me respeita Mambinha Caralho Agora eu testo se sobrou perna pra alguém Ó Ou é por cima Ou é por baixo Que falta de dignidade Que situação ridícula Que situação ridícula Beleza Muito bom Muito bonito Pelotão A campeão Pelotão A O que que te dá o direito De se colocar o pelotão A Você não tem vergonha na sua cara? Aqui ó Você já foi Pelotão A Foi mas Pelotão A Eu fui me inscrever A iguana tem meu histórico de tempo Falou sim Ah Histórico Rapaz Esse cara é pelotão A Você que preencheu Essa fanfarronice Você queria vergonha na sua cara Bolt Aí pra passar o kit Eu tive que procurar Alguém de confiança Pra que alguém que não fosse Pegar um pódio de categoria Sentar na categoria Exatamente E um cara lento Lento Apareceu o candidato ideal Menino Garvinho Eita porra E cumpriu a missão A altura Cumpriu a missão 2 e 2 Não roubou pó de ninguém Não pegou lugar de tempo Muito bom Muito bom Perfeito Perfeito Os caras lá da iguana Vendo fala Cara Um cara do pelotão A Terminou em 2 e 2 Sofreu um derrame Sofreu um derrame Ambulância Tá te procurando Tchukinha Meu amor Perninha latejante Depois de 3 dias de Expo Tchukinha Nunca Isso já podemos afirmar Nunca você largou Tão cansada Pra uma prova Sempre houve descanso prévio Você nunca Teve nessa situação Aliás Tchukinha No ano passado Aliás Eu abortei Abortou Depois da Expo Porque Impacta É cansativo Só quem Fica lá 12 horas Respondo Sabe Não E mais A Tchukinha Está num ciclo De maratona Mestre Lu Meio que Falou Vai Nega Você tem que E ainda não podia perder Cansada Ou não cansada Ele falou É melhor cansada Ainda que você vai sentir A segunda parte Da maratona E foi isso Mas A prova é sensacional Toda vez Toda vez Muito animada É muito feliz Tem o Elf Você gravou o Elf Não consegui gravar o Elf Não consegui sacar O Elf é muito legal E aí tem um monte de personagem Música Tem tudo que o corredor gosta Mimos Todo tipo de coisa Tem nessa prova E dificuldade E subida E pra reclamar Tem tudo Tem tudo Todos elementos Todos elementos Parabéns meu amor Fui bem também Tá bom Você é uma princesa Meu amor Ó Eu vou te falar 2016 eu fiz a primeira Eu tava nesse lugar Aqui mesmo E são oito anos Da primeira maratona Pra agora Pra agora Conseguir um singelo 3,46 Lá em Rosário Aí Aí é o seguinte 3,46 8 anos Correndo a maratona Esse menino aqui ó Menino Caio Estreou hoje Estreou hoje Com 3,28 3,28 Usando A bermuda Ou seja Joga uma carga gigante Nos pereba Igual eu Que mostra Que Pra certas pessoas O tempo não é o bastante Pode treinar a vida Não dá campeão Não é pra você Esse esporte Talvez Talvez eu esteja De iludido Nesse esporte Talvez eu esteja De atrevido Até Ousadia Devia ter regras Iaaf Fica aqui O arroba Iaaf Fica aqui O meu convite Crie parâmetros Só pode estrear Sobre 4 Até a terceira prova Só pode chegar Em 3,50 Cria dificuldades Cria obstáculos As belas marcas Iaaf Você tá aí Pra atrapalhar Caralho Parabéns Um pouco de ódio Mais ódio Ódio Inveja Rancor E isso aqui Só de admiração Cara do céu Pelo amor de Deus Que que é isso Você tá bem Tô Tô descansando Você tá bem Tô Pelo amor de Deus Mas quando isso vai terminar Isso vai ter um fim Você correu Você tá se sentindo mal Por que que você tá fazendo isso Cara Isso é pra descansar Isso é pra descansar Pelo amor de Deus Será que eu estou fazendo Meu alongamento Pós corrida errado Cara Pelo amor de Deus Olha que bonito Agora pedaladinha no ar Tibaicon Que que é isso Tibaicon Eu não faço ideia Cara Mas até hoje Até hoje Eu tava fazendo Meus alongamentos Pós corrida errado É É uma nova forma Mamãe Vai Dibeng Segura aí Que eu vou fazer Essa porra Eu ainda tomando uma Fico valendo Vai Michael Nossa Que você também consegue Não faz feio Vai Michael Meu amor de Deus O mestre Lu Fez uma apresentada Na corrida de hoje Que é coisa de juvenil Iniciante na corrida Que é inacreditável Eu vou ver se ele se acusa Ou se eu vou precisar contar pra vocês Eu vou deixar ele contar Ele que escolhe Coisa de moleque Coisa de juvenil Coisa de novato Caião Você tá sabendo Você tá sabendo o que ele fez Não Tô curioso Você não Você não soube o que ele fez Não Você não tava preparado pra correr Acho que eu já sei Tava preparado pra correr Não correu Será que sentiu uma lesão Alguma coisa Não Não Vergonhoso E ele mandou vários vídeos Com orientações Sim Se preparem Se preparem E tal Coisa E vou participar Exato Mas Vamos ver Eu vou te dar a chance De contar De você contar Sua presepada Eu não contei até agora Eu não presepei Você não presepou Uma das maiores presepadas Da sua história Esse tênis Esse tênis Quem põe um tênis desse Não é Um cara que veio Pra apoiar simplesmente Os coleguinhos Os alunos Veio correr Porque Você não correu Sentiu lesão Sentiu uma fisgada Inventa uma lesão Cara Ainda dá tempo Não Por que você não correu Não corri Porque eu fiquei tão preocupado Com outros detalhes Que eu acabei esquecendo Meu número de peito Em cima da mesa de casa Parabéns Cara Sensacional Mas também mostrou Grande Fair play Ao não correr O mais importante É que os kits Dos alunos Estivessem aqui Que todo o suporte Estivesse aqui Ainda no meio do caminho Ainda teve um negócio Que eu atropelei Lá com a boca A frente do meu carro Não foi uma boa manhã Não, não é A madrugada Pra se esquecer Mas tudo bem O importante é que você tá bem Você tá bem Quem tá Mestre Lu Você tinha a faca E o queijo na mão Para hoje correr Como um pipoca Escolheu ou não Não, jamais É errado Mestre Lu Tem gente Que quer Normalizar A questão Da corrida de pipoca Falando Usando argumentos rasos Como Tá caro A rua é pública Não, né Mestre Lu Eu poderia falar Esqueci meu número Eu vou correr assim mesmo Estou preparado Não Vou treinar Vou chegar em casa agora Descanso um pouquinho Daí a tarde eu vou ir treinar Muito bom Mestre Lu Porque era pra ser treino Não era pra ser uma prova Muitos sucessos De muitos alunos É, não O mais importante é isso O mais importante é que eles estejam bem Bom demais E como a presepada não tem Só tem uma coisa errada aqui Isso aqui não era pra estar acontecendo O que que é? A marca que não te agrada Eu troco Tem mais presepada sim Porque eu estava lá Eu fui testemunho ocular da história O que aconteceu? Você mandou o Fernando buscar os kits Certo? Sim Fernando Careca Sim Aluno da Move Beleza, combinou com ele lá É que eu mandei Ele pediu Porque eu tava muito ocupado Combinou lá Aí Fernando Careca Chega com aquele monte de kit Joga lá no canto da nossa loja E fala assim Maico, você tem um cadarço rosa? Elástico? Fala, não tenho Fer Por que que você precisa? Porque estou incumbido por Luciano De arrumar um cadarço rosa Porque ele tem um tênis rosa E precisa de um cadarço rosa pra combinar Cadarço elástico Esse rapaz Tinha cadarço Esse rapaz peregrinou Achou Você tem vergonha De ficar com essas Com essas molequices Você não sabe Que as blogueiras Estão sob fogo Cerrado Nas redes sociais Você tá Atitude de blogueira Adolescente, cara Um goiano Um goiano De quase 50 anos Pra cabeça Exigindo um cadarço rosa Pra combinar com o tênis Luciano Tinha que ser, ué Tudo isso Ficou bonito, cara Tudo isso Com cadarço rosa Tênis rosa Pense em dia E assistiu O lazarento do número Tá lá em cima da mesa Sorocaba Olha que domingo, hein? Mano, o duro É você treinar Pra primeira maratona Você entregar Uma belíssima estreia Igual o menino Venâncio Menino Venâncio Está atrás do Corrida Ilustrada Que já participou Tantas vezes Do canal Corredores Mas o duro É você Esta saga De cerca de 4 5 meses Treinamento Pra maratona Você se sagrar Campeão da maratona Por que não? Porque todos são campeões Compraram uma camiseta Na Expo Para usar No seu pós-maratona E descobrir Depois de finalmente Concretizar os 42km Que comprou uma baby look Puta que mariu, Menâncio Mas que fase, hein? Caralho Puta que mariu, Menâncio Contei pra perder mais peso Na prova E correu de camiseta Do canal Corredores Errou Errou de moleque Errou de moleque Olha o Pedrão Estreou na meia E com o shorts Baixa pace Já uma bela estreia 3 e 30 Alguma coisa 3 e 38 Belíssima Treinou bastante Ninguém estreia Com um tempo desse Sem treinar bastante Qual a sua esperança Com a maratona Ou que você tem a falar Dessa distância Tão emblemática, Pedrão? Difícil Duro, né? Difícil Vocês estrearam Numa São Paulo City Quente, cara Né? Qual que foi O maior obstáculo? Mental? Físico? Ficar repetindo Volta dentro da USP O que que você... Volta dentro da USP, cara Nossa Meu Deus do céu É tedioso É, e esse final aqui também Parece que nunca chega Os dois últimos Caem Parece que nunca chega Esse é o mal da maratona Parece que tá correndo Em cima de uma esteira Mas você é maratonista Bichão, tá feliz? Tô feliz, graças a Deus Zero bode da maratona Vai correr muitas, imagina Nossa, sem dúvida Quero correr a... A muralha Vamos ver Bom demais Eu vou lá em agosto É nóis, velho Parabéns, viu? Que boné bonito pra porra Minota, caralho Vai lá Parabéns, parabéns Vai lá Vai lá, parabéns Mas é corredor ou é ciclista? É os dois Ah lá O fã clube mais ciclístico do Brasil Da corredora Ai Ô Maria, foi a primeira? A segunda A segunda Mas como que faz pra ser tão querida assim, Maria? Ah A Maria é legal mesmo? Muito É E essa é a especial Porque além de ser a segunda Além de estar toda a galera É o aniversário dela Então mais de... Ah, então vamos puxar Vamos puxar Dois Um, dois, três Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida E pra Maria nada Agora eu não quero que vocês aliviem não É rola É rola É rola É rola É rola E daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês do que eu sou capaz Você é um legendário Eu sou um legendário Eu sou um legendário Eu sou um legendário Eu sou um legendário Esse é o meu nome E é aqui disso Legendário O senhor pode tirar a foto ali É isso? Legendário Diga para a câmera quem eu sou Ele é legendário Legendário, caralho Você? Mas olha isso Esse cara é rola Deixou Não me deu nóis, hein? É ouro, vai do lado Isso é prata Isso é coisa de... Isso aí é coisa de nóia Desocupado Tem porra nenhuma pra fazer Fica correndo, correndo, correndo Só que é a gente que trabalha É o máximo que o trabalhador pode conseguir É a prata E o que o Fer é? É, só ouro Cracudo, cracudo O cara que consegue juntar ouro Tem porra nenhuma pra fazer Tá correndo maratona, 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 maratona Trabalhador, o máximo que pode conseguir Essa aqui, a pratinha Vagabundo Aqui é vagabundo Aqui o corredor bom consegue ouro Cracudo Chega, né? Tá correndo maratona, maratona Vamos lá, nós vamos o que é Urgul É totalmente O que é que vai estar usando? O que é isso? É absolutamente